Música 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 Olá, olhem, estou hoje em 3 e vamos começar aqui Um jogo muito bom aqui Estou hoje em 3 como sempre Hoje em 3 vamos lá, tá bom? Música Bom, não tem um medeiro aqui, a gente pode mais aguardar Mas eu sei que Eu sei que nós estamos com problemas Bom, vou jogar aqui Vamos achar melhor no mundo Vamos ver aqui então Música 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 Música